O Partido Político Sira, na vez que é uma carreta em vitória e a eleição parlamentar de Irã, tem que falar o desenvolvimento do Bahra e Irã. Questão é o que você fez com a Colmera, Arminio Alessio da Silva, mas dele e não se tornou com a Colmera Terça. Me acrescenta, economia do mercado, depois de finalizar o governo acertar, é uma cidade que se tornou com a Bela. O governo do Bahra e Irã, tem que desenvolver também a rua milhona, desenvolvimento da praça, economia do mercado, desenvolvimento do nosso laral, como aqui está para vermos, estrada, rádio, campo de trabalho. O governo do Bahra e Irã, tem que desenvolver também a rua milhona, mas o governo do Bahra e Irã, tem que desenvolver também a rua milhona. O governo do Bahra e Irã, tem que desenvolver também a rua milhona, mas o governo do Bahra e Irã, tem que desenvolver também a rua milhona.